Me perdi a acordar E um dia abriu o portão Mas você se afasta Com medo de amar Sem falar a verdade Pensando em enganar Se foi Deus quem uniu Não vai acabar Essa história do início Mas não terá fim Não vou deixar De orar por você Não quero ver Esse amor se perder As ciladas da vida Que mandou-se usou Sei que eu não errei Mas te peço perdão Não vou deixar De orar por você Não quero ver Esse amor se perder As ciladas da vida Que mandou-se usou Sei que eu não errei Mas te peço perdão Eu sei a acordar Pensando em você Faço tudo na vida Pra não te perder Uma dor que aperta O meu coração É saber que um dia Abriu o portão Mas você se afasta Com medo de amar Sem falar a verdade Sem falar a verdade Tentando emganar De orar por você Não quero ver Esse amor se perder As ciladas da vida E uma dor que mandou-se usou Sei que eu não errei Mas te peço perdão Deixa, deixa, deixa De lutar contra o amor Para de correr O nosso tempo não passou Vamos estar juntos Para ouvir Essa canção Não vou deixar De orar por você Não quero ver Esse amor se perder As ciladas da vida E uma dor que mandou-se usou Sei que eu não errei Mas te peço perdão Não vou deixar De orar por você Não quero ver Esse amor se perder As ciladas da vida E uma dor que mandou-se usou Sei que eu não errei Mas te peço perdão